Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para um torneio pauper que eu joguei com esse deck aqui, que vocês estão vendo na tela, que é o Monogreen Tokens, uma ideia que eu tive no dia do torneio, dei uma pensada ali em algumas estratégias, utilizando a carta nova, que é o Cloakwood Swarm Keeper. Toda vez que entra uma ficha sobre o nosso controle, vai colocar marcador, então a ideia é a gente fazer uma estratégia que vai se beneficiar bastante também do efeito dessa carta. E eu pensei aqui para o Monogreen Tokens, dá para acrescentar algumas outras cores, tem por exemplo o Jund Gardens do Max, do Snapboat Games, mas eu pensei apenas na cor verde aqui, eu achei que tinha cartas o suficiente na cor verde para fazer essa sinergia com tokens. Então a gente está utilizando essa carta nova, que é o Cloakwood Swarm Keeper, uma verde, um barra um, coloca marcador, como eu falei. Tem algumas coisas importantes, só para eu falar aqui antes da gente continuar com a deck tech em relação a essa carta, uma delas que tu coloca marcador quando entra qualquer ficha no campo, não precisa ser ficha de criatura. E uma outra coisa é que se entrar múltiplas fichas ao mesmo tempo, tu só vai colocar um marcador, pela maneira como o efeito dessa carta está escrito, né? Uma ou mais fichas coloca um marcador. Então aqui nessa, continuando aqui na deck tech, nessa ideia, a gente também tem o Glimmer Barn, que sacrifica tokens para dar mais 2 mais 2 até o final do turno, é como se fosse uma TOG verde aí para fichas, uma mana verde, 1 barra 2, é uma criatura do tipo Uf. Carta aí também, mais ou menos recente, que apareceu aí para o Pauper. Essa daqui foi lançada em Commander Legends, que foi a última edição aí que foi lançada aí para o Pauper praticamente, a penúltima na verdade. E essa aqui em Modern Horizons 2, então veio aí não faz muito tempo. Uma outra coisa, já que a gente vai fazer bastante criatura, eu coloquei aqui o Scion of the Wild. Uma criatura que eu não gosto muito, porque eu acho ela muito pesada por 3 manas, que é 3 manas, sendo 2 verdes, X barra X, é um avatar, e o poder e resistência é igual ao número de criaturas que tu controla. Então vamos supor que tu tenha ali 5 criaturas na mesa, contando com ela, ela vai ser uma 5 barra 5 por 3 manas. E isso pode ser bem forte, principalmente nesse deck que a gente vai ter bastante criaturas na mesa, provavelmente. E o que mais? Agora, acho que a principal forma aí de fazer fichas é a Sprout Swarm. Sprout Swarm é uma carta aí também fundamental para esse deck. Duas manas instantânea, um Convoke, então tu pode virar as tuas criaturas para ajudar a apagar mana dessa mágica. Cada criatura que tu vira significa uma mana. E tem Buy Back, então quando tu faz essa mágica, ao invés dela ir para o cemitério, ela continua na tua mão. E isso é bem interessante, que é uma forma ali de tu fazer isso todo turno. E tu cria uma ficha 1 barra 1 de Saprófita. Então a ideia também desse deck é todo final de turno, a gente criar fichas de Saprófita aí todo final de turno. E chegar num momento ali crucial da partida e finalizar o jogo. Algumas outras cartas aí interessantes, como Scatter the Seeds, também tem habilidade de Convoke. Então tu usa as tuas criaturas para virar, para adicionar mana. E tu cria 3 fichas. Essas 3 fichas aí podem ajudar também no jogo, para fluir melhor a tua partida. E no momento que tu for finalizar o jogo, eu poderia ter pensado em algumas outras formas de finalizar. Mas eu pensei nessa daqui. Não sei se é a melhor forma, mas é a Might of the Masses. Instantânea de uma mana verde, em que a criatura alvo recebe mais 1, mais 1 até o final do turno, para cada criatura que tu controla. Então se tu tiver ali controlando 8 criaturas, vai dar mais 8, mais 8 até o final do turno, para a criatura alvo. Eu joguei 3 partidas do torneio. Foram 2 do torneio, mais uma outra, já que eu... Já que deu um probleminha e acabei jogando uma outra partida no Tournament Practice, né? A última. Mas, o que eu quero dizer é que esse deck ainda tem muitas coisas para melhorar. Justamente nessa questão que eu falei até mais cedo, né? Talvez colocar uma segunda cor, fazer um verde e vermelho. Colocando algumas sinergias que tem na cor vermelha com fichas. Talvez na cor preta, usando o Deadly Spilt. Já que quando o Deadly Spilt cria a ficha de tesouro, tu coloca marcador no Cloakwood Stormkeeper. Tu inclusive pode sacrificar esse tesouro para o efeito do Glimmer Barn. Então, talvez seja aí uma opção para um deck nessa temática, nessa estratégia de fichas, poder utilizar algumas outras cores. Mas daí eu pensei em uma coisa mais... Tipo um estompe, assim, né? Então, o Nether Sentinel, que é uma mana verde. E quando tu casta uma mágica verde, tu desvira. Então, ele é muito bom para utilizar o Convoke. Porque, né? Tu vira o Nether Sentinel para o Convoke. Mas, pelo próprio efeito da carta, tu desvira ela automaticamente quando tu faz uma mágica verde. Então, tu faz ali, vira. E com o Sprout Swarm, tu desvira o Nether Sentinel. Destinvader cria uma ficha. Além de ser duas criaturas por uma só. Então, ajuda bastante no Convoke. Eu pensei ali justamente para criar ficha e aumentar o número de criaturas na mesa. Rancor para dar atropelar ali para o Sign of the Wild. Para dar atropelar para o próprio Cloakwood Stormkeeper, que também fica bem grande, né? Vines também para proteger essas criaturas. E Spider Silk Armor para dar esse mais zero, mais um e alcance ali para a gente ficar bem forte ali contra decks de fadas, por exemplo. Daí, na base de mana, tem quatro County Garden, que é um terreno que entra virado, mas quando entra no campo, cria uma ficha de planta, zero barra um. Então, ajuda ali na temática. Duas bounces para voltar o County Garden do campo para a mão. E o Tranquil Ficket, que pode ciclar pagando uma mana verde. Então, tu vai lá, caso tu esteja um pouco mais fludado, tu paga uma e compra uma carta. Mas é isso, pessoal. Esse é o deck que eu vou jogar aqui três partidas. Acho que tem muita coisa para melhorar, tá? Até na própria gameplay mesmo, o deck não foi tão bem assim. Mas eu espero que vocês gostem dos jogos do Torneio Pauper. Falando um pouquinho sobre o sideboard, mais algumas proteções, como Snake Skin Veil. Weather the Storm, ele contra Burn. Glypho Sabotage, com Conspire, bom contra Affinity, contra Auras, etc. Wrapping Vigor, regenera cada criatura que tu controla, bom contra Paricanonade. Eu pensei nessa daqui também, que é a Giant Baiting. Eu ainda quero tentar achar alguma estratégia que essa carta possa ser uma boa carta. Fazer um feitiço de três manas, se tu cria uma ficha 4 barra 4 com ímpeto. E tu tem que exilar ela no final do turno. Mas se tu virar duas criaturas verdes e ou vermelhas, né? No caso, duas verdes, duas vermelhas, uma verde e uma vermelha. Tu cria uma cópia dessa mágica. Então tu cria duas fichas 4 barra 4 com ímpeto. Achei uma cartinha bem interessante. Queria montar um deck com ela. E Spider Silk Armor dá ali esse mais zero, mais um. E alcance também, protege bem de Sufoquete em filmes. E protege bem contra criaturas com voar, né? Então é isso. Espero que vocês curtam aí a gameplay. E vamos que vamos. Bora, galera do YouTube! Vamos então para a primeira rodada aqui contra o David Brito. A escolha é começar. Estamos nesse frio aqui com o Monogreen Tokens. Eu vou ter que me ligar aqui essa mão aqui, infelizmente. Um terreno só, uma montanha, uma floresta só. Fica difícil. Essa aqui vamos equipar, né? Mas não é a melhor mão também do mundo. Será que o David está de Burn? Finite? Hum! Militia Bugler, Relief Captain e duas cópias de Ephemerate. Que loucura! Vou colocar um Might of Masses. Ah, então. Cloak Wood, Swarm Keeper. Mais criaturas para o Gundam Militia. Tirei as Screech. Ah, mas a Screech funciona bem até com o Relief Captain, né? Para colocar três marcadores ali. Funciona bem nessa questão. Heróico? Nossa, partida complicada. Bem difícil aqui. O nosso deck não tem muita remoção, né? Para essa match. Provavelmente aqui a gente não tem quase nenhuma chance nesse jogo aqui. Heróico deve ser uma das piores badmats. Não sei se uma das piores badmats, né? Porque tem vários decks difíceis de enfrentar, mas esse com certeza é um, assim, que pensando... Parando para pensar, é um dos mais difíceis, com certeza. Junto com Elfos, talvez. E eu não gosto muito da Glyphus Sabotage que tem no sideboard. Se fosse Auras, eu gosto da Glyphus Sabotage, mas aqui... Nessa match eu não gosto da Glyphus Sabotage. Tá meio ferrado, bem sincera. Thirst Hawk. Bom, vamos baixar aqui um Scion of the Wild. Bater um, passar. Uma coisa complicada... É que o Scatter the Seeds... Só vai colocar um marcador aqui no Cloakwood Swarm Keeper. Valeu pelo follow, John Hammersky. Valeu aí. Tô, beleza. É, assim, galera. Vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que aqui nessa match, se eu jogar mil vezes, eu vou perder as mil. Porque, infelizmente, aqui o nosso deck tem essa dificuldade aqui bem grande de enfrentar heróico. E é um começo bem ruim do heróico, né? Convenhamos que é um começo péssimo aqui do heróico. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente vai ter dificuldade. Batendo dois. Vou tomar. Seis. Vamos lá pro nosso turno. Aqui a gente pode fazer o Nettle. Dá pra fazer o Scatter the Seeds. Eu vou fazer no meu turno, eu acho. Ah, não posso. Falta uma mana. Ah, que droga isso. Pensar, então. Ah, ferrou. Droga. Passar. Pena que o deck não tá funcionando aqui, né? Mas eu tenho certeza que vai funcionar em outras matches com mãos melhores. E que a gente não esteja enfrentando o heróico, talvez ajude. Uma 14. Esse nosso começo aqui tá muito lento, infelizmente. Três na mão. Deve estar cheio de proteção, né? Eu vou passar. Eu posso bloquear aqui com o Sion of the Wild na Laguna. Dessas três, deve ser três proteções, pelo jeito. Provavelmente. Vou passar aqui o turno, né? Mas e aí, galera? Como é que vocês estão aí animados com alguma carta nova? Bom, uma notícia aí pra vocês, hein? Notícia aí em primeira mão aí. Primeira mão não, porque anunciaram no Twitter isso de tarde. Que as cartas, né? Dessa nova coleção de Baldur's Gate. Vão diminuir o preço, né? Diminuir ainda mais, no caso. 4 barra 8. Ah, não dá pra bloquear mais, né? Agora mesmo que não dá. Morro em dois turnos. Então vai baixar o preço dos portões que estão bem caros, ultimamente. Ah, agora que eu me liguei... Nossa, eu devia ter colocado a Essence Warden nesse deck. Viajei, viajei. Devia ter colocado a Essence Warden aqui nesse deck. Pra ganhar vida, né? Caramba. Como é que eu não me liguei numa parada dessas? É, eu quis deixar o deck mais... Mais agro. Mas eu acho que Essence Warden seria bem importante pra finalizar. O que eu tô achando? Eu testei hoje de tarde, foi bem até. Mas... Essa mão aqui não foi uma das melhores, né? Pelo contrário. Foi uma mão bem ruinzinha. Aqui eu vou tomar 6 mais 1. É qualquer mágica, GG, né? Tá bater aqui com o Sion. Sabe, eu tô frog. E aí, David? Ótimo que baixe mais ainda os valores. Ah, total, vai... No caso, né? As cartas que estão pra baixar o valor. É... São as cartas... Principalmente, eu acho que as mais... Não sei também como é que vai ser, né? Mas pelo que eu entendi ali do Twitch, vai ser as mais caras, né? Vou fazer aqui um Sprout Swarm com o Buyback. Eu acho que essa mão aqui, por mais que ela tenha sido lenta... Se fosse um deck um pouquinho mais grindado, a gente ganhava essa partida. Eu tenho essa impressão. Pô, se tá errado, é claro, né? Mas enfim. Batendo 9. Eu vou fazer um aqui, já que eu tô com 2 na mão. Vou fazer um... Tem Buyback. Podia fazer mais um aqui. Eu vou fazer mais um. Tem Buyback também. Deixar só um aqui na mão. Eu bato 11. E aí, João Ramersky, beleza? Deadly Dispute? Ah, mas não tem nada a ver, né? A gente tá querendo, tipo... O Deadly Dispute vai baixar, provavelmente, né? Mas por outras questões, né? Que é o... Foi lançado agora recentemente em... Onde que foi lançado agora? Ah, foi em Commander, né? Mas é que, tipo... O Deadly Dispute já tá... Com preço baixo no Magic Online. A menos que eu esteja ganado. E no físico vai baixar também. Então, não é... Não é essa a questão aí, né? Beleza. Perdeu aqui. Quanto que tá o Deadly Dispute? Ó, 3 ticks. 0... 3 ticks, no caso, 3 centavos de ticks, né? Então, muito barato aí. Commander Legends, Baldur Gates, 0,01 ticks. Ah, bem barato mesmo. Será que eu coloco, sei lá, o Aether desse turn? O fato é que vai ganhar vida, né? Vai colocar uns lifelinks da vida na... A Vines pode ajudar pra... Em algumas situações ali. Spider Silk Armor pra voar. Não sei. Acho que eu não vou mudar nada aqui. Vou só tentar vir com uma mão um pouquinho mais forte. E... Acho que essa ideia agro aqui é a melhor ideia pra gente tentar. Na real, acho que eu preciso do Aether aqui pra... Vou colocar 3 Aether. Eu vou tirar o Sign of the... Tem que com o Atropelar funcionar bem, né? Com o Atropelar pode funcionar bem. Vou tirar um Nesting Invader e vou colocar mais um Aether the Storm. É, pra ganhar vida ali, sabe? Porque vai pra uma race e tal. Então é mais essa questão. Não sei se é a melhor opção também. Vai começar. Ok, vou equipar essa mão aqui. Virei um 5-7. Valeu pelo Prime. Valeu demais aí pela inscrição. Vamos que vamos. Essa mão aqui falta o Sprout Swarm, né? Talvez. Eu acho que eu tenho que testar uma lista mais parecida com a do... Do Max, né? Do Snap Boat Games e tudo mais. Que tem... Tem mais draw, né? Pode ser uma boa. Pode me ajudar com uma coisa? Ou seja, eu não sei como revelar a Companion a partir do segundo jogo. Me ajuda, por favor. Então. É igual o primeiro jogo. Shin Magikarp King. É igual o primeiro jogo. Pode estar acontecendo. É que... O que pode estar acontecendo aí no teu caso. É que talvez no post-site. Tu talvez esteja trazendo alguma carta. Que tá tirando a condição do Companion. Eu não sei qual Companion tu usa. Mas isso pode acontecer. Que daí no post-site tu não consegue utilizar, né? Dependendo da condição que for. Esse deck é competitivamente usável? Na verdade o Pauper ele tem... Eu diria assim uns... Não sei quantos decks competitivamente usáveis. Uns 10. A minha... Pro meu gosto, assim, né? Pro meu gosto 10. Mas abrindo um pouco o leque 20. E esse não é um dos 20 decks competitivamente usados no Pauper. Usáveis. Não são poucos. Não são tantos, não. Que tem, né? Que dá pra competir. Não passa muito de 20. Faz muito sentido. É, tem que ver, né? O que que é. Diagnosticar e tudo mais. Tem um Nested Invader. Tem que parecer um Stomp, né? Começando. Essa lista aqui tem muita coisa pra mudar, né? Dá pra colocar uma segunda cor também. Apesar de que eu tava querendo fazer Monogreen. Não cabe um Fling aí, não? Pode caber. Mas é que não tem muito criatura pra ficar grande, né? Tipo, Glimmer Barn. É que o foda do Fling é que é uma carta meio ruim, né? Tipo, no sentido de... Tipo... É uma carta que ela te ajuda ali a finalizar o jogo. Mas é que... Na construção de decks. Mesmo, claro, né? Mesmo decks um pouco mais for fun. Na construção dos teus decks. Tu quer fazer o máximo de... O máximo... Tu quer... Tipo, é como se fosse uma pirâmide. Entendeu? Ó. Eu vou pegar um Pint aqui pra... Pra explicar mais ou menos o que eu quero explicar. Em relação ao Fling. Tipo assim. No teu deck tu tem que ter uma... Pensa assim, uma pirâmide. Daí, tipo assim. Isso aqui é a consistência. Cara... Isso aqui vai ficar muito zoado no YouTube. Isso aqui é a consistência. Isso aqui é alguma outra coisa. Ele é importante. Imp. Imperial. Daí aqui, no topo da pirâmide, é o Fling. Não ajuda pra... Pra consistência. Não ajuda alguma coisa mais... Mais intermediária. Ajuda ali pra finalizar o jogo. Então... F de Fling. De F também. E de finalizar. Então é... É tipo... São cartas que tu quer ter o mínimo possível. E às vezes... Se possível, tu quer não utilizar elas. Sprout Storm. Foi um bom, Dral. Vamos fazer o Sion. Of the Wild. Aproveitar aqui. Foda. É que eu não vou ter como fazer o Sprout Swarm nesse turno, né? Entendeu? Eu devia ter batido primeiro, né? Mas tudo bem. Só de olhar, a mão já me agradei. Boa noite a todos. Bru, 79. Daí, curtiu a mão aí? É, isso que eu falo. Essa mão aqui. Ao contrário da mão do primeiro jogo. Claro que eu posso perder essa partida aqui. Eu acho possível e provável que eu venha a perder. Talvez o G3, quem sabe. Não sei se esse G2 eu vou perder. Mas... Essa mão aqui, ela condiz muito mais com o deck. Na minha visão. O deck é muito mais parecido com isso do que do G1. O G1 não travou muito, né? Não. Só achou um vídeo... Eu acho que o... A Twitch não tá salvando. Eu não sei o que... Por que, Gartboy, que não tá salvando os vídeos. Da Twitch. Tem que postar manualmente. Uma coisa assim, sabe? Pra chegar dessas novas cartas. Quais decks você acha mais interessantes pra se montar IRL? Hum... Depende do que que tu gosta de fazer também, né? Matemático. Se tu gosta, assim, de pensar coisas diferentes e tudo mais. Eu acho que alguma coisa com portões é bem legal de montar IRL. Ah, isso aqui que talvez complique na questão do... Da race, né? É muita vida aí por turno. Tem uma na mão. Vou bater com as duas. A quadra é que eu não posso... Posso ficar batendo muito com as minhas 2-2. Healer's Hawk. Tá. Vamos ver se a gente consegue ir pra race aqui. Vamos lá. Meu turno. County Garden. Dá uma planta. Tem que fazer algumas contas aqui. Fazer a Glimmer Barn. Vamos desvirar o Nettle. Eu devia ter batido com o Nettle primeiro, que daí o Nettle já estaria desvirado. Seria bem importante. Pra clock e tudo mais. Agora... Acho que eu vou usar o Sprout Swarm uma vez só, né? Então eu consigo... Bater com essas três. Bater dez aqui. Bater dez. Bater dez. Faço uma vez o Sprout Swarm. Vai tomar aqui. Vai a dez. Vai a onze, né? Vai tomar onze, porque eu vou fazer mais uma ficha aqui. Você acha o Scred superior ao B-Fadas? É que eu abri o MTG. Não. Não acho nenhum dos dois decks superiores a um outro. São decks um diferente do outro. que eles vão ter algumas... Ah, eu não fiz a Sprout Swarm. Ah, droga. Faço no final do turno. Faltou um de dano ali, então. Ah, se bem que bloqueou ali. Deu na mesma, né? Então não ia mudar, né? Mas são decks diferentes que vão ter algumas pequenas vantagens e desvantagens, dependendo do metagame, sabe? De acordo com o que é a cor vermelha ou a cor preta, que na verdade elas são... Sapuano, valeu pelo follow, elas são bem equivalentes, a cor vermelha e a cor preta, no Zuxis, né? Então tu vai ter alguns... Algumas pequenas vantagens aí de metagame, pra um ou pra outro aí, dependendo do caso, mas não dá pra dizer que um deck é melhor do que o outro por causa dessas pequenas vantagens. E vai mudando também, né? Com o tempo, tipo. Vai ter um momento ali que o B vai estar um pouco melhor, daí vai ter outro momento que o R vai estar um pouco melhor. E é uma... E é uma... E muitas vezes esse um pouco melhor é... Realmente é um pouco melhor, é algo bem sutil, sabe? Não é tipo, melhor, melhor. É um pouquinho, sabe? Não é muito. Lá. Ah, o que você acha do Skyshaper? Não sei que carta é essa, mano. É uma floresta, que droga. Vou achar uma floresta. Se eu bater aqui... Eu consigo finalizar em dois turnos, né? Aqui eu tô tomando cinco, a menos que compre, sei lá, uma Ethereal. Acho que aqui eu consigo finalizar o jogo em dois turnos. Cinco. Eu consigo fazer... Eu vou começar fazendo... Uma vez aqui o Sprout Swarm. Um Nettle, pra poder bater com o Nettle. Yes. Criar um token. Agora eu vou bater com essa, essa, essa e essa. Deixa eu só fazer as contas de novo. Posso bater aqui também, né? Daí aqui eu tenho três. Não, tem que... Tem que ter cinco, né? Beleza. Então vamos com essas quatro aqui. Daí passa... Vai bloquear o 8.8, talvez. Salve, Daniel! Eu não sei que carta é essa, David, com o senhor. Beleza. Colocou na frente do caminhão. Provavelmente a gente tem Letal. Foda que tem esse Healer Salk aqui, pra bloquear, né? Mas eu acho que a gente vai ter Letal, seja com Sion. A foda é que o Glimmer Barn, que vai ser o... Vamos ver, vamos ver. Porque aqui a gente perde, né? Droga. Bem que vai ter que achar uma aura aqui, o que não é muito difícil pra... Pra fazer o clock de dois turnos, né? Porque aqui tá batendo quatro. Tem dois draws ali pra achar uma aura. Deixa eu ler o que vocês tão falando aí. Ah, tu achou bem interessante os zumbis, bro, o 7.9. Bem interessante mesmo, né? O deckzinho bem da hora. Tá. Tem alguma coisa aqui. Ah, eu tirei as Spider Silk Armor. Sabe o que pode me salvar? Weather the Storm. Se eu achar um Header aqui, eu provavelmente ganho. Nossa, outro... Vou ter que achar um Header mesmo, né? Não vou perder. Não sei se tem algum outro Draw que não seja o Header que me salve aqui. Infelizmente. Volta. Volta que eu quero virar. Eu não quero... Não quero sacrificar esse token, não. Vamos desvirar o Nether. Vamos lá. Weather the Storm. Pra ganhar o G2. Bora. Weather. Ah, que droga. É, mas ainda assim... Ainda assim... Pelo menos vai ter que fazer bastante conta, né? Ah. Aqui com o Nettle. 21. O que eu tô querendo forçar é bloquear com as duas criaturas. Eu acho que eu consigo, né? Entrou essas três agora. Se eu bater aqui e aqui. Tá ganhando um de vida. Daí tá pass... Não, vamos pensar se bloquear aqui no Glimmer Barn. Tá passando 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem que ver se eu consigo fazer duas fichas ou não. Eu consigo, talvez, por causa do... Que eu não preciso necessariamente usar o Buy Back, né? Então aqui eu faço aqui. Desviro o Nettle. Yes. Faço uma ficha. Uma ficha ali. Ah, eu tenho como sacrificar o Eldrazi e Sion, né? Então aqui eu vou bater com tudo. Se bloquear... Se bloquear... Aqui. Passa 3. Aqui não tem porquê, né? 3, 16, 18, 21. Tá, beleza. Então aqui pelo menos a gente força que vai ter que achar pelo menos uma aura aqui pra finalizar o jogo. Se eu contei certo, né? Se eu não contei também, vamos ver. Haber Day Storm. Vamos ver como é que vai bloquear também aqui. É difícil bloquear. Como tá o meu score... Essa é a primeira partida. Eu perdi o primeiro game, né? Da match. Mas... Vamos ver se a gente consegue... O Cowblade que ganhou o challenge, Daniel. Amanhã o vídeo de amanhã é esse aí. Não vai ser o Monogreen Tokens o vídeo de amanhã. O vídeo de amanhã é... É o Cowgate. É o nome que tem... A galera tem chamado o deck. Beleza. Aqui é bom que a gente consegue forçar, né? Esse bloco aí. Eu sacrifico... Esse token... Sei lá. Vou sacrificar mais um. Só pra matar ali, né? No próximo turno. Pode ser... Ah, devia ser a planta. Ah, agora já foi. Beleza. Ok. Vai ter que achar uma aura aqui pra finalizar. Se achar... Beleza, né? Mas daí faz parte, né? E é bem provável que ache, né? Porque o Herói que tem bastante aura pra finalizar esse jogo. Não? Boa. Ah, ele ganhou um jogo. Boa, boa. Olha o Monogreen Tokens como é que vem. Eu tô pensando se eu... Se eu venho com 3 ou 2 weather. E a Spider Silk Armor também tem o seu valor. O foda é que eu não gosto de depender da Spider Silk. Porque tem como dar proteção pro verde também, sabe? Então eu acho que ela meio que fica um pouco abaixo do... Do que é necessário para... Né? Pô, eu deixei o Saiyan por causa dos rancores, né? Que não veio rancor pra poder colocar no Saiyan. Posso tirar um aqui. Vou tirar um e vou colocar... Uma Spider Silk. Pode que eu vou ficar muito defensivo. Ah, vamos assim mesmo. Já que não vai a espada, exatamente. Callgate é um nome muito bom. Muito bom. Ah, essa má é que eu tenho que moligar, né? Droga. Será? Não, eu vou equipar. Vou equipar. Eu depender ali do topo pra achar algumas criaturas. Eu não sei agora se eu quipo ou não. Tô pensando. Depende se o David equipar ou não. Moligou. Vou equipar. Eu ciclo aqui. Eu posso achar umas criaturas. Proud Swarm é uma carta importante. Então, acho que dá. Acho que é justo arriscar aqui nessa mão. Mais uma vez, tá? Eu não gosto muito da Glyphos Sabotage nessa match aqui. Nessa partida. Ela é bem abaixo porque... Sei lá. Tem que matar as auras do Healer Sol que pode ser uma boa ideia. Poderia ser uma boa ideia, né? Tá. Crown Garden. Eu vou fazer o Crown Garden aqui. Passar. Próximo turno, acho que eu vou ciclar o Crown Garden com o Tranquil Ticket. E fazer a Bounce. Ou... Se eu achar uma criatura de uma mana, eu baixo. Ok. É muito difícil. Duas criaturas com voar. Tá. Ciclar aqui. Tem um Glimmer Barn. É um bom draw aqui. Na verdade, o que eu vou fazer... Eu vou baixar o Glimmer Barn. Que é bem importante. Eu vou fazer esse Sprout Swarm aqui. E assim, o Sprout Swarm é uma carta que... Tu tem que ter bastante ficha na mesa pra ela funcionar bem. E como tu tem duas, tu não precisa do Buy Back, né? Então... Tu só precisa de uma pro Buy Back, digamos assim. Essa que é a grande questão. Pode ser viável? Pode ser, Gabigol, careca. Pode ser. Tipo, essa ideia aqui... Com o branco. Eu não sei o que que... Da cor branca que poderia valer a pena, né? Talvez algum Pump. Não sei se tem algum Pump bom que combina bem assim, né? Porque aquele que dá mais dois, mais dois é pras criaturas brancas. Então... Pra essa situação aqui não ajudaria. É ferrou, né? Vou forçar aqui essa Weather aqui logo, logo. Deu ruim aqui esse jogo. Mas... É o que eu falei, né? Essa partida aqui é bem complicada. Então... Tá só... Confirmando a estatística. Da Bad Match. Cloakwood Swarm Keeper. Tá Grooturf aqui. Eu acho que eu vou... Ah, eu acho que eu tenho que... Baixar aqui primeiro pra fazer a conta. Um 13 de vida. Será que eu faço Sprout Swarm agora? Volto a County Garden? Eu não quero... Voltar a County Garden também. Queria voltar a Floresta, sabe? Com a Grooturf. Ah, foda também que achou uma Iana Umbra, né? Então vai poder bloquear ali, teoricamente. Não sei se tem tanto valor tirar a Iana Umbra do Acron Skyguard. Isso que é foda. Não tem valor. Eu vou fazer a Bounce voltando à Floresta. E vou fazer o Sprout Swarm no passe. Alô, Maranferroco! Quanto tempo! Si! Mucho. Mas aí tem que buildar, né, Gabigol? Tipo, tem essa questão aí de ver como é que seria uma lista e tal. Pra ver... Seria bacana. Tá? Se fosse uma Aura aqui ia ser complicado. Ó, por isso que eu não gosto de Glyphol Sabotage, tá? Ó, se eu fosse fazer uma Glyphol... Tá, beleza. Se a Croa ia passar de 5-5 pra 3-3. Mas convenhamos que tu... Gastar uma carta pra diminuir a criatura de 5-5 pra 3-3 não muda tanto, sabe? Ó, oito. Foda que baixou duas criaturas, né? Será que eu faço o Adder aqui? Ah, eu não tenho mana. Impossível fazer o Adder aqui, né? Não tem... O Adder da Storm tinha que ter Convoke. Ia deixar a carta muito mais justa. Tô brincando, tá, galera? Valeu pelo follow aí. Alan, Guglielmino. Valeu. Uma na mão. 23 de vida. County Garden. 7. Próximo turno vai forçar o Adder. Vou baixar aqui. Colocar um marcador ali no Blockwood. Eu bato com essas duas aqui, eu tenho Letal, será? Não. Mas... Vamos ver. A foda é que se eu bater com essas duas, eu não devo ter Letal. E aqui eu dou quanto? Com essa Match of Masses, eu dou 3, 4, 5, 6. Eu dou mais 7, mais 7. Tá dando 10. 11. Vai ter mais um token. Então, 12. Mais 5. 22. Ah, passei o ataque. Droga. Droga. Tá, beleza. Passar. É, Alan, Guglielmino. Valeu, valeu, valeu. Do que o XD caiu? Não sei, tem o Rogério. Tem que ver. Como é que tá a situação aí. Olha que tem essa laguna aí pra... Atrapalhar a caminhada. Vamos lá. Eu vou ter que fazer... Eu tô com 7 de vida, né? Então eu vou ter que fazer... Muitos... Sprout Swarms nesse turno. Vamos lá. Uma vez. Eu consigo fazer mais alguma? Não, né? Mas eu acho que eu vou fazer mais uma, será? Ou só faço pra... Vou fazer assim. Vou fazer o Weather. Storm. Vai ganhar 2 de vida aqui com os... com os Hawks, né? Também. Ainda 9. 2 na mão. É, teoricamente no próximo turno ainda não é letal, né? 2 na mão. Outra laguna pra dar champ block lendo minhas coisas. Perdi o Sprout Swarm agora. Glimmer Barn. Fazer. E agora eu tenho que bater com tudo, né? Provavelmente perdi aqui, né? Faltou um pouquinho de deck building, talvez. Pra gente... Melhorar ali contra o heróico. Não sei se tentar encaixar uns Fogs. Na real, ainda não é, né? Necessariamente letal, né? Porque... Vai tomar 7 ali no próximo turno. Tá. Passou quanto? É 21. Podia ter... Ah, viajei. Eu devia ter feito o Match of Masters agora, né? Nesse turno aqui. Com token. Viajei isso daí. Crohn. Vai bater só com o Acrohn que tá 5-5. Também. Tem vigilância ainda, né? É, perdi aqui, né? Nem o Adder salva, mas... Pior que se eu tivesse deixado o Spider Silk Armor, conseguiria ganhar, né? Porque não teve proteção aqui a esses jogos. O que é que foi? O que é que foi? Faltou. Faltou coisa pra esse momento. Nossa, tô com 5 minutos. Meu Deus, joguei tão lento assim. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Se eu tivesse feito a Match of Masters turno passado, eu teria, acho que, um pouco de dano a mais, né? Se eu tivesse comprado outra Match of Masters, dava, né? No final das contas, faltou pouco. Bloqueou errado ali o... O David, né? Faltou pouco. Pra finalizar ali. Mas vamos ver se nas próximas aí a gente consegue aí ganhar as partidas. Talvez se eu tivesse feito o Adder pra um pouquinho a mais, né? Pra mais um ali de Storm, talvez desse bom. Mas é isso, pessoal. Voltamos então para a próxima rodada. Espero que vocês tenham curtido aí o primeiro jogo e vamos que vamos. Bora lá então, galera do YouTube. Vamos então aqui para a segunda rodada. Pegamos mais uma Bad Match. Dessa vez Monohead Blitz. A gente tá pegando só as partidas, assim... Impossível, praticamente, de vencer, né? Com o nosso Monogreen sem remoção. Mas... Vamos lá, né? Vamos lá. Se a gente... Consegue pelo menos ganhar um joguinho ali, né? Que nem a gente conseguiu do heróico. Tá? Achei uma Bounce. Vamos fazer aqui o... Loki Wood, turno 1. Turno 2 a gente vai fazer o Nesting Vader. Mas acho que numa próxima eu posso trazer o Jund Gardens. Que é o Jund Tokens pra vocês, né? Terremova é complicado mesmo. É... Pior que... Na real... Sendo bem sincero, acho que qualquer formato... A Lava Dart... Sacanagem. Mas praticamente qualquer formato de Magic tem que ter, né? A questão de... De ter... Emoções, né? Até acho que... Tipo, tá, beleza. Travou em um Land. Até acho que a gente estaria bem... Se não tivesse matado esse Cloak Wood Swarm Keeper. Mas... Travou em um Land e Monohead não significa muita coisa. Qualquer hora acha esse terreno. E só esse Monastério aqui já vai dar muita pressão. Aqui vai fazer um Looting agora, talvez. Vai bater com as duas. Tra? Do jeito que não tem Mutagenic, né? Ah, eu devia ter baixado o County Garden. Que droga. Joguei errado. Ah, bom que pelo menos eu consigo deixar a Mind of Messes aberta. Vamos olhar o lado positivo. Olha o... Lado do copo cheio. Já tem Scatter Seeds também. Não, é que eu conseguiria fazer o County Garden e Scatter the Seeds, entendeu? Então eu teria a Floresta pro próximo turno. Ou baixar a Bounce, sabe? Essa que é a grande... Grande lance. Grande questão. Achou a montanha aqui. Droga. Eu ia ter uma chance. Fazer um Ki-1 Fiend e vai combar no próximo turno. É isso. Já entendi. Pô, eu tava gostando ali de ficar travado em um terreno só. Fazer um Ki-1 Fiend e vai combar no próximo turno. Fazer aqui. Criar 3-3-3. Então, Token. Eu bato aqui, né? Com as 2-2. Eu não sei se eu uso agora o Mind of Messes, mas aqui, tipo... Tá cheio de terreno na mão também, né? Tanto 4... 3, 4, 5, 6, 7. Tá dando mais 7, mais 7 só. É muito pouco, né? Aqui eu tô batendo 9-11. Sei lá. Não é o suficiente ainda. Droga. O pior é que se não fosse esse Ki-1... Eu vou perder agora, né? Eu vou tomar o combo agora. Eu dou quase 100% de certeza. Pra blocar e sonhar? É. Pra sonhar. Não muito além disso. Talvez se não tiver Temur Battle Raid... Talvez ele ia ser batido com os... Barra 1, né? Eu troquei um Fing. Vou achar outra Mind of Messes. Glimmer Barn. Devia estar na mesa agora, já, né? Daí dava bom. Glimmer Barn. 4 na mão. É que também vai ter que ter o Temur Battle Raid, né? Pra finalizar aqui. Senão, não vai finalizar esse jogo. Simplesmente não vai. Ou Apostles Blessing, talvez. Mas é difícil com duas manas só. É foda que, tipo... Tem que ter muita Free Spell também, né? Mana Morfose. Tem o Lava Dart já no cemitério, que ajuda bastante. Mas tem que ter uma Mana Morfose. Alguma coisa ali pra... Porque o Temur custa 2, né? Tem essa questão aí também. 12... 4, 6, 7, 8, 9. 9, 11, 13. Faltou 3. Sempre falta um pouco, né? Vê se agora vai. Ah, com essa montanha, acho que vai, né? Eu diria que combo, assim. Uma coisa que dá pra tentar é, tipo, usar o Glimmer Barn, né? Pra bloquear ali, dependendo do... Como for a situação. Esse Lava Dart nunca vai matar o meu Glimmer Barn, tá? Deixa eu já deixar isso bem claro aqui de antemão. Jamais esse Lava Dart, ou qualquer Lava Dart da história do Magic, vai matar o meu Glimmer Barn. É só eu sacrificar ali um Token, né? Duide? Se tiver feito a conta há pouco tempo, menos de um mês, tu consegue ter 4 ticks de graça. Créditos na Card Hoarder. Agora, agora percebeu que não faz sentido, né? More Battle Rage. Bater primeiro. Ah, que droga, cara. Bater com tudo. Poderia colocar o Glimmer Barn na frente de um... Na verdade, o que eu vou fazer é... Isso que eu tô fazendo agora. Eu não sei se é letal aqui, tipo, Temur. Ah, é letal, né? Porque... É, GG. Eu vou fazer o Might of Masses numa criatura, por exemplo, né? Eu devia ter... Não, não, não. Não ia dar. Não ia dar. Independente não ia dar. É, GG. Vou ceder aqui. Mata ele com o Lava Dart do cemitério, né? Ah, que droga, mano. Muito difícil essa match aqui que a gente tá enfrentando. Que droga. Sem remoção não vai ter muito como ganhar. Colocar o Aether. Eu vou tirar o Aether Silk. Tirar a sign of the... Não, acho que eu vou tirar aqui nessa match. Eu acho que o Rancor não tem tanto valor, tá? Rancor não vejo tanto valor aqui, porque normalmente vai... Normalmente nessa partida vai ter formas de... Tem pouco blocker, né? Então não tem tanto valor o Atropelar. Vou colocar uma Giant Baiting. É isso. Jarka Vines pode ajudar, né? Pra... Na questão da Temur. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse G2. O pior é que esse jogo aqui, né? Claro que foi muito por causa dele ter travado ali em um land. Mas esse jogo foi muito close. Muito close mesmo. Falei, tá? Achou, mano, aquele turno. Mas se tivesse... Se tivesse demorado um turno a mais pra achar a montanha ali. A segunda montanha, por exemplo. Já não sei se conseguiria ganhar. Outra coisa. Achou a montanha naquele turno que combou, né? No turno... Último turno ali do jogo. Se não tivesse, talvez... Achado aquela montanha. Talvez, talvez não tivesse combado. Então foi bem no detalhe. Apesar de que, né? Apareceu ali que não. Mas... Foi muito mais uns top decks de montanha. Do que qualquer outra coisa. Vou ligar aqui essa mão. Eu vou equipar essa. Vou colocar uma floresta pro fundo. Foda que talvez use electricer, né? Se copiou as listas, usa duas electricer na side. É bom encontrar essa mão aqui, pelo menos. Ficou sete. Meu Jesus. County Garden. Talvez um BG com Deadly Dispute. Talvez seja interessante pra... Pra ter remoção, né? Um BG tokens com Deadly Dispute pode ser legal. Passar o turno aqui. Eu não consigo fazer nada turno 2. Talvez com o carrinho Feeder. Pode ser interessante. Um Fiend. Vai ser difícil. Esse aqui é o... Voltar o County Garden, né? Danha. Matar meu 0-1 com Lava Dart. Que ancestral é, hein? Não vou dar o Vines aqui no... No Q1 Fiend, tá? Um Guru com Rites. Rites of Initiation? É. Rites of Initiation é uma boa carta. Pra finalizar. Eu acho melhor que o Fling tinha sugerido, né? Não sei... Não, não foi tu que sugeriu o Fling. Mas eu acho que o Rites of Initiation... Talvez ou o Guru ou o BG. Eu não sei... Eu não queria ir pro... Pra questão ali do... Eu não queria ir pra questão do... Do Jund. Apesar de que dá pra ir pro Jund direto, né? County Garden... Temer Barn e passar. Muito esperto, né? Fez o Temor antes do Mutagenic também. Muito... Certo. Vou bloquear aqui. Perco pra outro Temor Battle Rage. Caso... Venha a ter, né? A vermelha. A Dart na minha vida... Tá com muita cara de Temor Battle Rage, né? Vamos ver se vai ser o suficiente aqui... Pra parar esse detalhe. Provavelmente não, né? Aqui tá dando 12. 12 vezes 2 é... 24. 4 menos 12. É 10. Eu vou a 1. Vai dar o Mutagenic. E tem o Mutagenic por causa do turno passado também, né? Ah, e tem o Lava Dart também. Ah, beleza. Veja. Tá bom, tá bom. Foi uma partida interessante aí. Deque de Rebeldes? Então. Posso falar mais sobre. Galera, infelizmente aqui pegamos duas badmats nas duas primeiras rodadas. E o fato de a gente não estar nem com remoção, nem vermelha, nem preta fez falta ali. Mas talvez, quem sabe aí no futuro a gente faz um Golgari, mais um Gru. Mas, de qualquer forma, tem mais uma partida aqui com Monogreen Tokens pra vocês darem uma olhada. Então, vamos então pra terceira rodada do torneio. Na verdade, não é a terceira rodada do torneio, porque eu peguei Bai. Mas daí eu peguei alguém aleatório que tava ali com a partida criada. E vamos jogar aqui, como se fosse a terceira. Acho que eu vou colocar um rancor. Vamos colocar um rancor. Começar de County Garden e vamos passar o turno. É, mas às vezes a pessoa quer comer com mais calma, né, Nelson? Quer comer na mesa e tudo mais. Eu não como aqui no computador, tá? E hoje só porque eu tava ao vivo e tal. Não queria deixar você sozinho. Então, eu vou fazer aqui o Cloakwood e o County Garden já colocando um marcador aqui. Será que é um Affinity? DC, gente. Mas, normalmente, eu não como aqui no... Normalmente, não. Eu não como aqui no computador, porque... Sei lá, eu não curto muito... Tiro... Me na mesa. Sala. Tô achando que é Hack dos Burn. Mas pode ser, pode não ser. Vamos descobrir agora. Vai descartar uma no final do turno. Headlet Spilt. Tá, confirmado. É Hack dos Burn mesmo. Bater dois. Aqui a gente ainda não consegue fazer o Sprout Swarm. Eu não tô gostando muito do Sion of the Wild, né? Nessa lista. Porque ele... Ele não curva bem. Porque, tipo, ter que baixar por três manas... Eu acho que acaba ficando pesado. Eu acho que se trocar Sion of the Wild... Por mais que seja uma criatura legalzinha e tudo mais, né? Tipo, x barra x... Pelo número de criaturas que tu controla... Eu acho que se trocar por Essence Warden, o deck fica mais competitivo. E atrapalha muito na curva, sabe? Por exemplo, aqui eu já queria fazer o Sprout Swarm. Por exemplo. Meu Deus. Matou ali com o Galvanic. É, vai se defender, né? Pelo jeito. Tá com o Hack dos Burn. Sabe que vai tomar uma pressão federal agora. Exagerando também. Já é segundo a natureza ficar na mesa é paia. Tá. Tá. Do... Nossa. Ó, tem que... Tem que curtir os momentos... Pirula. Tipo assim. Como é que eu posso explicar? Tem que dividir os momentos do... Ah, tô brincando. Tava querendo dar sermão, mas... Sermão de... Coisa que eu nem sei direito. Mas é bom, sabe? Tipo, tu tem um... Reservar um momento ali só pra refeição, sabe? Isso ajuda também a... Conseguir absorver melhores nutrientes e outras coisas que eu tô inventando agora. Não always yield, always yes. Ó, aqui o deck veio rasgado, hein? Agora o deck veio bem. Foda que já dá tempo da galera reclamar no YouTube, né? Falar... Ah, o deck não funciona. E as duas primeiras não funcionaram, mas agora... Eu vou colocar essa partida aqui em... Vai ser a primeira do vídeo. Não, tô brincando. Não vou fazer isso. Talvez eu faça. Eu quero ver como é que vai lidar aqui esse hack dos burners com uma 7-7. E eu com 20 de vida. Eu já tô vendo. Vai conceder a match aqui no side. Mas se não dá pra produzir mais... É, pode ser. Agora eu acho que eu vou mudar de ideia. Caramba! Ah, galera... Sabe que eu acabei de falar esse negócio de comer na mesa e tal? Eu vou... Eu vou mudar de ideia, galera. Vou mudar de ideia agora. Desculpa. É, o bom é comer na mesa no computador. Tem que dar essa lição de humildade pra vocês... Que estão acompanhando esse... E ao vivo. E me contrariar. Vai ficar 8-8. Eu não vou tirar o Sign of the Wild. Contrariando o que eu acabei de dizer também. De novo. Droga! Devia ter usado o Nettle. E agora a gente finaliza. É, galera. Bater aqui. Vamos finalizar. Não adianta. Não adianta. Essa daqui é a prova de Chump Blocks. Essa daqui é a prova de Chump Blocks. Ah, o deck é invencível. Tirando contra Monohead e contra Monohite Heroico. Tá. Arquidus Burn. Weather. Eu acho que... Eu acho que colocar Spider Silk nessa match aqui é justo. Por alguns motivos. Esses decks costumam usar Electriquery. Então tem essa questão. E outro motivo é que tem o Kitchen Imp. Então, dois motivos aí pra... Vou tirar Sion of the Wild. E eu vou tirar Rancor. Deixar um Sion. Sion. É. Sion. Na real, eu tenho que deixar essas criaturas aqui porque... Vai vir com remoção pras nossas criaturas, né? Com certeza vai querer matar os nossos bichos. Então, vamos... A gente consegue proteger com Match of Masses. Consegue proteger com Vines. Acho que eu vou tirar um Nesting Vader. Nesting Vader. Nesting Vader. Ok. Vamos equipar. Bem boa a mão, né? Bem boa. Começa de Nettle turno 1. Vou ligando a 6. Começa aqui. Turno 1, turno 2. Aqui já coloco o marcador. Turno 3, Sion of the Wild. Bem curvadinha, né? Vamos baixar aqui e vamos passar. Vamos passar. Achei que ia fazer uma Siren Blaze, talvez. Começar batendo, né? Fazer o certo. Eu faço o Cloakwood, Swarm Keeper e County Garden. Griffin! Valeu, valeu pela inscrição. Muito obrigado aí pela inscrição. Valeu demais aí pela força. Galera, eu sei que a galera gosta aí de ajudar o canal. Valeu demais mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Mas eu vou dar um recado aqui, já aproveitando também, que em breve a gente vai lançar coisa nova aí de conteúdo. Coisas bem legais aí em relação ao conteúdo. Conteúdos novos e exclusivos aí que, pra quem quiser ajudar, vai ser um prato cheio aí também. Então já vou dando a dica aí pra logo mais aí vocês vão saber e vocês vão curtir. Eu posso garantir isso, vão curtir. Ao menos que vocês não curtam. Acho que eu não vou fazer o Sion aqui, na verdade. Vou fazer o Nesting Invader, porque aqui morre pra qualquer Lightning Bolt, sabe? 3-3. Então eu prefiro tentar deixar maior pra ficar mais resiliente a remoções do Burnie. Mas muito obrigado mesmo, Griffin. Valeuzão. Eu fico dando a dica porque sei que... Não vou dar Vines num Nettle Cent, né? Mesmo a outra galera tem dado Prime e tal. E eu não sei quanto é que tá o Prime atualmente. Acho que tá R$8, né? E por um valor mais ou menos parecido vai ter coisas interessantes aí num futuro próximo também. E daí nesse caso aí, né? Nesse futuro próximo, nesse caso também dessas coisas interessantes, vão ser mais... Vão ter uma porcentagem, digamos assim, que vai ficar mais comigo ao contrário da Twitch, né? A Twitch acho que ficou uma porcentagem bem absurda ali com o Jeff Bezos. Que já é bilhardário, zilhardário e vai continuar ainda mais, né? Então... Isso que é o lance também. Várias outras coisas. Spider Silk. É, aqui a gente tem a possibilidade de fazer o Edder aqui, né? Mas... É, não vai precisar fazer o Edder nesse turno, né? Muito pouco provável. Muito pouco provável, porque eu tô com 20 de vida, né? Vai ter 2, vai 14. O deck veio rasgado na última partida do vídeo. Vai descartar o terreno. Deadly dispute. Os moderadores vão ter aumento, então? Exatamente, Danilo. A partir de agora, os moderadores do canal, além da minha gratidão imensa, vão ter a gratiluz também. Também é muito importante. Galera, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Monogreen. Agora funcionou. Assim que é o deck, tá, galera? Assim que o deck funciona. Grande abraço. Até a próxima. Falou!